e aí pessoal ó ó pozinho mágico e eu galera não tem jeito né xiva vem cá onde a gente tá tem um cãozinho querendo carinho, olha como é que você envergonha, ó, deita aí pra gente fazer um carinho pra você aparecer no pulo do gado, ó, vocês já repararam que tem vários vídeos meus com cachorro, pois é pessoal, você tem uma coisa que eu tenho desde criança é um dom pra esses bichos gostarem de mim, viu onde eu vou, pode ser o cão mais brabo que tem, que fica assim, ó, mansinho né Estiva, porque você sabe que eu sou amigo, né Estiva você sabe que o pulo do gato vai fazer carinho, né olha que sem vergonha, fica aqui, ó, fica aqui, ó querendo carinho, ó, vamos lá agora, vem vamos trabalhar, olha como é que fica, ó, você quer mais carinho deita aí pra fazer carinho, deita, deita aí, deita deita aí, sem vergonha, galera hoje é dia de botar, montar os pilares agora, a madeira tá aqui, ó essa madeira aqui é muito boa, tá ela tá cortada assim, porque quando trouxeram ela, não deu no carro aí cortaram pra poder trazer bom, agora tá na hora da gente fazer a caixaria, a gente vai soldar aqui, ó, a treliça, tá lembrando, pessoal, que eu vou falar de novo, eu, eu particularmente não sou muito fã de fazer trabalho com treliça, não, mas aqui já tinha essas treliças no lugar, tá e eu sei também pela experiência, né o muro não vai cair, não vai dar nada, esse muro é um muro pequeno é um muro de 1,80m, então não vai ter, tá se fosse um muro alto, eu não faria isso, tá pode fazer casa com treliça, Wesley? Pode se fizer assim de muro deitado, João de pequeno, pode eu, eu, particularmente, tá pra mim não faria tipo a pessoa que tá com menos condição, assim às vezes a gente também não pode negar, né mas assim, eu, eu, eu Wesley não faria não, tá vamos lá, a gente vai agora soldar aqui, ó toda essa estrutura e vamos pra cima, vamos terminar essa área aqui tá, um trabalhinho de dois dias, tá bom na verdade não é dois dias, né, pessoal porque se fosse cavar tudo, fazer abaldrama, demoraria mais mas o muro em si, com massa polimérica, é muito rápido, tá e essa massa da massa forte eu achei ela muito boa, muito boa pra trabalhar e lembrando também, uma dica que eu vou dar é que a massa polimérica, ela é impermeável, pessoal tá, então assim se você faz com massa polimérica dificilmente você vai ter infiltração aquela infiltração vai subir ali, ó porque aqui na massa a gente já usa o impermeabilizante reboco concreto aqui, ó no pé exatamente pra não deixar a umidade subir a massa polimérica ainda é a prova de água então, como tem uma separação quando ela chega aqui ela não vai passar pela massa, tá então, a gente tem que a gente tem que ser inteligente, né pra aproveitar o que a gente tem, tá e vamos lá, vamos ao trabalho agora eu vou mostrar pra vocês porque que fazer com massa polimérica é bom assim, ó eu sei que vai ter gente aí já estão falando um bocado de coisa que não tem massa entre tijolos pessoal ou vocês se atualizem e aprendam ou sofram na obra, tá por quê? fazer um murinho desse aqui que horas que nós começamos ontem, Ricardo? 8 horas, 9 horas por aí, né 8 e pouquinho, né que hora que nós terminamos? antes das 5 não, foi 5 e 17 quando a gente finalizou de arrumar aí, tô dizendo de tudo, né contando com guardando ferramenta e tal então, assim tu achou que foi proveitoso? muito, né não tava acostumado com esse tipo de obra, não é, seu Nasa o senhor que tá acostumadão já aí o que que o senhor achou? eu achei que foi rápido prático e eficiente né, limpo, né limpo muito tranquilo não tivemos depois na hora de terminar a obra aquele negócio de ter que estar limpando o chão ter que estar aquela correria só guardar as ferramentas aí rap hour então, pessoal se atualizem por quê? é bobeira é pura bobeira de pedreiro achar que é aquela resistência que a galera tem então agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa quando a gente não coloca massa no tijolo a gente não precisa quebrar o tijolo pra fazer as caixinhas de tomada vai ter tomadas aqui né, aqueles spotzinhos de luz e agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui muito simples aqui, pessoal vai fazer uma pontinha agora essa pontinha é pra não agarrar ali então a gente vai fechar a ponta dela o bico e também vai botar uma fita pra não entrar sujeira esse bebê no fundo é o Victor, pessoal ele tá dizendo o seguinte vocês me dão de mamar eu vou tocar o teu vou berrar isso aqui, pessoal ajuda esse afunilamento aqui ajuda pra pra não agarrar ali, tá e aqui é só pra não agarrar sujeira se bem que nem sujeira tem aí, né vamos lá Casa do Serralheio o Paita On com ofertas imperdíveis coluna pronta estamos com a bola toda só 42,90 peça ACM nosso preço sempre ganha só 69,90 ao metro quadrado corte e dobra de chapa nosso time tem garra só 6,80 ao quilo lojas Cariacica, Serra e Santa Maria de Getivar Casa do Serralheio a gente se envolve de verdade aqui, né, Greg? isso saiu saiu tá vendo, pessoal, ó sem quebrar a parede sem tocar o terror aí você me pergunta assim ué, mas e quando vem na vertical? tem o pulo do gato o pilar ele tem um dimensionamento nunca é recomendado você colocar esse tipo de de conduite que isso aqui é um conduite corrugado, né nunca é recomendado você colocar ele no pilar porque depois você não tem como fazer manutenção o que que a gente faz? a gente abre um espaço maior do que a caixaria precisa, tá? e coloca ele na pontinha assim desce ele na pontinha eu sei que tem uma turma que eu já fiz isso antes ah, mas vai enfraquecer o pilar balela enfraquece nada tá? isso é balela a gente já constrói há muito tempo é porque eu não sei falar de outra maneira, pessoal mas essa é tanta bobagem que a gente ouve na internet que às vezes a gente acaba dificultando o construtor porque, ó é muito mais fácil você descer sem precisar quebrar a parede aí faz a obra quebra tudo que ele já fez pra botar o conduíte e depois fechar não faz sentido é só o cara descer por aqui, ó desce pelo pilar e entrou vai pra caixinha que você quer então vamos continuar passando vai deixar ele todo passado depois como a gente sabe que tá nesse tijolo aqui o que que a gente faz? a gente quebra aqui, ó e aí corta e bota estala a caixinha tá bom? já vai deixar ele aqui pra ele já ficar aqui dentro passado o pulo do gato é o seguinte, pessoal ó conforme a gente vai passando ele às vezes ele pode agarrar assim a gente vai rodando que aí ele passa, tá? pessoal agora é hora do travamento, né? nada demais uma madeira essa madeira nem presa, tá? tá, ó arame passando do outro lado fazendo a mesma coisa do outro lado três madeirinhas tá? ali, ó mesma coisa olha lá mesma coisa a única diferença é que aqui eu furei a madeira vocês olharam? fiz um furo aqui na madeira pra travar, tá? porque não tinha onde pegar lá no canto então, ó simples, simples, simples tá? sem muita complicação sem muita papagaiada é a maneira mais simples de fazer tá vendo? aqui, ó também, ó e agora aqui o que a gente fez? aprumou colocamos com prego, ó tá vendo? a gente pega o prego bota ele reto amarra o arame e bate prego pra cá pra ele fazer força então, ó ele fez força pra cá tá vendo? e aqui o que a gente fez? aqui não vai abrir porque tá tá preso, né? a gente fez uma forca pra ele já encaixar direitinho aqui em cima madeira travando ali embaixo madeira travando vamos fazer isso aqui por último tá? por último pra poder a gente passar ali então a gente vai vir enchendo de lá pra cá até chegar aqui, ó e aí a gente vai encher o pilar primeiro no outro dia a gente tira o pilar e já pode montar o cintamento pra fechar tudo tá bom? agora a gente vai fazer o nosso traço o traço é o tradicional que vocês já conhecem três de brita dois de areia e um de cimento só que como a bitoneira aqui é pequenininha a gente vai fazer ele na... vai fazer ele aos poucos tá? é... vai fazer o traço fracionado então vamos lá então qual o traço fracionado? a gente tá usando o balde de 20 então nós vamos botar um balde e meio de brita um balde de areia e meio de cimento beleza? e aqui, ó a gente vai dividir esse admix aqui que é 50 gramas em quatro partes tá? então são 12 gramas e meia pra cada traço beleza? o super graute aqui, ó 12 gramas e meia a gente vai aumentar a resistência daquele concreto ali aí, pessoal, ó pozinho mágico viu? pozinho mágico da construção esse bichinho aqui, ó esse bichinho aqui transforma o concreto dá uma resistência uma plasticidade que é coisa doida olha isso parece que eu joguei água não parece, ó olha lá contacto, né? pode tornar tudo uma vez, hein, cara? tá vendo aí, galera, ó olha que concreto olha aí ó molinho, mas com pouca água tá vendo? vamos pra cima vamos pra cima pronto, pessoal concretado tá? aí, ó bonitinho graças ao espião ali, ó olha lá, ó filé tá vendo? aprumadinho e agora e agora a gente vai continuar o outro muro a média é dois dias pra cada muro desse aí tá? esperar curar agora no máximo aí com três diazinhos já dá pra arrancar e pegar essas próprias madeiras e atravessar lá em cima vamos que vamos tem muito trabalho pra fazer gostou do vídeo? não se esquece de se inscrever no nosso canal deixar aquele like eu sei que não custa nada pra você mas pra gente é muito significativo tá bom? valeu, galera tamo junto